Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, acredito que assim como eu, vocês estão muito animados, muito ansiosos para finalmente testar o modo 5 contra 5, que tá demorando pra caramba pra ser lançado. A SEMQ ainda não divulgou uma data exata para o lançamento, apenas a data aí de anúncio que será no dia 17 que eles vão finalmente mostrar o modo 5 contra 5 com a gameplay completa e eu vou trazer essa gameplay aqui para o canal. Porém, a SEMQ já divulgou várias imagens ali para a gente ter o gostinho de como será o modo 5 contra 5. E nesse vídeo, irei mostrar todas elas e falar sobre cada uma. Então, antes de tudo, ganca aquele seu joinha que me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui para o canal. Se você é novo no canal, primeira vez que você chegou aqui e caiu de paraquedas, aproveita e clica no botãozinho vermelho aqui e inscreva-se no canal, vem fazer parte da família você também. E a primeira imagem que temos aqui é da torrente do Garrar Negra, que nada mais é do que um rio. Mas é o rio, meu amigo, quando o dragão Onyx bebe isso aí. Então, teremos um dragão já confirmado ali, como foi mostrado naqueles pequenos teasers. Aquela sombra que vemos ali no lado direito, aquela sombra negra ali, provavelmente é o nosso dragão. Logo à esquerda aqui temos alguns cristais que pode ter ali, provavelmente, algum Minion bacana por ter essa arte. Aí acredito que vai ter alguma coisa no outro lado dessa rocha, aí no lado esquerdo. Não podemos ver o que tem logo a seguir, mas acredito que vai ter um Minion ali, provavelmente. Quem sabe até a Sentinela vai continuar ou não? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe se a Sentinela, se a Kraken vai continuar. Isso aí, vamos precisar aguardar para realmente saber a verdade. Vamos para a próxima imagem que é Lojas do Rio. Olha só, uma informação bacana e importante, meus queridos. A descrição dessa imagem é o seguinte. Olha para cima. Itens úteis caem do céu para heróis com necessidade. Heróis com ouro, é claro. Só os melhores são recompensados. Cara, essa descrição aí dessa loja do meio aí, loja do Rio, deixou todo mundo aí com muita dúvida. Afinal, não será uma loja aberta não, meu amigo. Você vai precisar de ouro. E ali tá dizendo que só os melhores são recompensados. Os itens vão cair do céu quando o herói necessitar. Interessante isso, cara. Vamos aguardar para ver como realmente vai funcionar isso. Porque o que vem à mente é uma espécie ali de balão, que será uma loja do meio, onde você pode comprar algumas coisas ali quando você tem ouro. Mas o que deixou aqui na dúvida foi essa questão aí. Apenas os melhores são recompensados. E o item cai do céu para quem precisa. Interessante. Vamos aguardar para saber se vai ser uma loja aberta, normal, onde você vai poder comprar qualquer coisa. Ou se será alguns itens pré-selecionados, algo do tipo. E também tô muito curioso sobre essa questão aí. Só os melhores serão recompensados. Precisamos aguardar para ter mais informações sobre essa loja do Rio. A próxima imagem que temos aqui logo a seguir é da Scout Ken. Vamos ver o que a descrição desse item quer dizer. O inimigo não tem direito à privacidade. Essas bug gangas são a última tecnologia em vigilância. Ó, olha só, hein. Câmaras no mapa, meu amigo. Vamos ver como isso vai funcionar exatamente. Elas são pequenas, leves e impossíveis de detectar. Bom, interessante aí essa questão do pequena, leve e principalmente impossível de detectar. Então, quer dizer que com flare ali, com algum item de visão, não será possível revelar essa câmera? Interessante. Vamos ver se isso vai ser verdade ou não assim que o Moto 5x5 for finalmente lançado. Exceto por Scout Ken. Ah, agora sim, cara. Agora sim. Uma pode revelar a outra. Então, para revelar uma Scout Ken, você tem que posicionar outra no mato. A própria descrição aqui já deu a resposta sobre essa pergunta aí de impossível de detectar. Então, ela é impossível de detectar quando você não tem uma Scout Ken, mas se você tiver um aí posicionar, você vai conseguir enxergar. Vamos ver como isso vai funcionar. Acredito que vai ser quase como uma mina aí, hein. Só que acredito que vai ter uma visão maior, um ângulo, não sei, algo do tipo, um campo de visão maior. Precisaremos aguardar para ter uma informação mais concreta sobre esse item, que provavelmente você terá que comprar na loja. Logo em seguida, temos aqui a próxima imagem, que é o teleporte botes, que é algo que todo mundo já estava aguardando, já estava esperando aí. Algo interessante que vejo nessa imagem aqui, é que as torres são bem pequenas, cara. Bem pequenas aí, mudou um pouco, interessante. Tem uns detalhes ali em preto e dourado, isso é muito interessante. A descrição diz o seguinte. Anões têm passos curtos. Foi por isso que eles criaram botas que podem levá-los a qualquer lugar em um piscar de olhos. Efeitos colaterais incluem tontura e náusea. Oh, meu amigo, acabaram de falar em anões aqui, mas pelo que eu lembro, ainda não tem anão no Venglory. Ou será que está por vir? Ninguém sabe, hein. Fica aberto. E melhor, está falando aqui que os anões criaram uma bota, então eles criaram. Que tal anões inventores? Isso lembra alguma coisa aí a vocês? Não sei. Gamp Jal, amigo do Gamp Jal, não sei. Só pensa aí, cara. Lê as histórias. Eu acredito que está vindo coisa boa aí, hein. Está por vir coisa boa. Isso aqui já está confirmando. Logo em seguida, a descrição fala sobre efeitos colaterais incluem tontura e náuseas. Isso aí é interessante. Será que vai ser aplicado no jogo mesmo ou só foi um complemento aqui da descrição? Pode ser que depois de você utilizar esse salto aí, esse teleporte, O seu herói ali não fique bem ciente, não tenha velocidade, não tenha dano, não possa lutar ainda, algo do tipo. Pode ter realmente algum efeito colateral. Se realmente for assim, vai ter que tomar cuidado antes de utilizar, para não cair no meio da bagaceira e acabar morrendo. Vamos aguardar para ter certeza sobre isso aí. Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem é do Carvalho de Ouro. Vamos ver o que a descrição sobre ele está dizendo. Minions são excelentes batedores de carteira e costumam guardar suas moedas de ouro nesse trend. Derrote Ávaro para recuperar o ouro. Bem interessante, bem interessante. Pelo que sabemos aqui, parece que esse Minion aqui vai ser um pouco diferente. Esse trend, ele vai acumular ouro ali. Eu acredito que vai ser assim que ele irá funcionar. Ainda não temos certeza da posição que ele vai estar em jogo. Mas já sabemos aí que ele vai ceder uma boa quantia de ouro. Vamos para a próxima imagem. Minions, capitães, olha só meu querido. O bicho está armado ali com uma bazuca de granada. O homem é perigoso, pai. Vamos ver o que a descrição aqui está dizendo sobre esse Minion. Alguém tem que comandar os pequeninos. Os Minions capitães são mandões e sempre ficam com a maior parte do frango. Olha só meus amigos. Esse daí é o Minion capitão. Vamos para a próxima imagem. Cristal vem. Olha só rapaz. Agora ele está diferente. Está no mesmo detalhe, no mesmo acabamento, no mesmo as cores das torres. Em dourado, em preto. Vamos ver aqui o que a descrição dessa imagem está falando. Os Imaculados Cristais Vens da Rainha são os mais puros do mundo. Eles são protegidos por uma armadilha ornamentada. Bombas impressionantes e lasers. Vixe Maria. Tem muita, tem muita proteção essa parada aí, hein. Tem muita proteção. Esse daqui é nosso Cristal Vem. Vamos para a próxima imagem. E a próxima imagem é da Cachoeira do Dragão. E parece que essa imagem aqui é da Bot Lane. Vamos ver o que a descrição está falando sobre essa imagem. A energia que corre na torrente do Garra Negra derrama-se sobre a cidade, infectando a reserva de água e gradualmente os habitantes de Monte Laili. Bom, pela descrição sabemos que tem uma cidade logo abaixo aqui dessa cachoeira onde a água vai cair. Não sabemos ao certo se essa cidade vai aparecer ali no decorrer do jogo, se vai ter como posicionar a câmera para conseguir visualizar essa imagem. Mas a arte está bem bonita e bem acabada. Vamos para a próxima imagem. Tiantes de cura. Tiantes são mesquinhos com seus poderes de cura. O herói que der o último golpe nestas árvores assustadoras recuperará parte da sua saúde. Interessante, já conhecemos. Mas o que muda aqui é que ele tem um minion gordo ali, o capitão ao lado, rapaz. Ele tem um desses minions aí ao seu lado. Então vai dar um trabalho de solar essa parada aí. Tem que tomar cuidado. Principalmente se ele for tão forte assim como o minion atual. O cliente, perdão. O cliente atual que temos na mid jungle. Então aí tem que tomar ainda mais cuidado. Acredito que o jungle aí no Holy Game vai precisar de ajuda para poder farmar na jungle. Torres. É delas que eu queria falar. Já vimos ali em uma imagem anterior e agora essa imagem aqui vai falar exclusivamente sobre as torres. A engenharia dos anões melhorou a tecnologia das torres. Mais uma vez os anões são mencionados, hein. E não é apenas o anão, é os anões. Então acredito que teremos aí herói anão em breve, meu querido. Vamos aguardar porque eu acho que eles estão vindo, hein. Estas belezinhas blindadas com ouro são mais resistentes e disparam mais rápido. Ó, interessante. Por mencionar que é mais rápido ali, mais resistente. Acredito que essa comparação é com as torres atuais que temos no modo 3.3. Então com isso acredito que essas torres serão mais resistentes e atirarão mais rápido do que as torres atuais. Nada além do melhor para a rainha. Olha só, sempre aqui mencionando a rainha. A próxima imagem é da cascata de ruptura. Vamos ler a descrição aqui pra ver o que é que isso aqui vai nos dizer. Cuidado! Valentes heróis foram mortos, atordoados no lugar pela cascata de ruptura do Cristal Vem. Quando estavam prestes a triunfar, olha só, o Cristal Vem ali vai ter uma excelente defesa. Deve ser isso aí, os explosivos que foram mencionados na parte lá na arte do Cristal Vem. Perigoso, hein, meu amigo? E parece que a animação tá bem bonita sobre isso aí. Vamos pra próxima imagem. Santuário. Olha, interessante. Vamos ver aí o que é esse santuário. Acredito que é o respawn, provavelmente. Compre itens ou aprecio o palácio da Storm Queen. A Storm Queen é a rainha pra quem não conhece. Mas não esqueça de defender o Cristal Vem. Ou seu santuário será tomado pelo inimigo. Excelente, esse realmente aí é o respawn, é a base. Ou o Cristal Vem tem mais uma defesa. No 3 contra 3 ele não tem nenhuma defesa. Depois que as torres caem, meu amigo, aí já era. É fim de jogo. Mas parece que dessa vez ele vai se defender sim. Vamos ler a descrição sobre isso. Atenção. Atacar Cristal Vem pode resultar em uma terrível dor de cabeça. Ou a falta dela. Causa nicho de energia. Olha a piada com Bula de Remédio, rapá. Pessoal, o interessante aqui é que antes do Cristal Vem, principal, tem outros dois Cristais ali. Não sei se vai ser só dois ou três. Mas eles são interessantes. Não sabemos ainda o que é. Vamos ver se terá uma imagem em breve aí. Para a gente saber o que é esses Cristais aí. Beleza? Vamos para a próxima imagem. E olha só, a próxima imagem é justamente desses Cristais. Que é Asenais. É o nome desses Cristais aí. Então vamos chamá-los de Asenais. Vamos ver agora a descrição para saber exatamente o que são esses Asenais. As defesas do Vem são espantosas. Destrua o Asenal inimigo para desativar as defesas e enfraquecer os Minions. Olha só, já entendemos aí qual é a utilidade desse Cristal Vem. Ou melhor, desses Asenais que irão proteger o Cristal Vem. Então cada um desses vai representar uma defesa. Armadilhas, bombas e os mísseis. Interessante. Destruindo eles, finalmente o Cristal Vem vai ficar indefeso. Então a defesa dele não é até o fim da partida. É apenas até destruir esses três Asenais. E olha só, meus queridos. Essa imagem é um prato cheio de novidades. Temos ali itens novos. Que finalizados são os Bosses Can. Que são câmaras ali com longo alcance. Algo do tipo, vamos ver aí em jogo. Como é que realmente vai funcionar. Ou se será aquela Kim que vimos lá no início. Lembra que ela vai ter uma boa visão. Talvez vai ser ela ou vai ser algo parecido. Vamos aguardar para ver. E logo em seguida tem uma nova bota ali. Que é a bota do teleporte. Olha só, interessante. Realmente vai ser uma bota. Vamos ver aí quais itens serão necessários para poder construir esse item. E esses podem ser apenas um dos itens novos. Porque aqui é só uma categoria que é utilitário. Não sabemos o que terá de novo em CP, WP e Defesa. Ou talvez ali em outros. Vamos aguardar para ter uma confirmação sobre isso. Até esse momento que estou gravando o vídeo. Essas foram as únicas imagens divulgadas. Porém agora nesse exato momento que eu estava aqui editando o vídeo. A C que divulgou duas imagens. E meu amigo, tem algo que vai ter no modo 55 que muita gente não estava esperando. Ou melhor, estava esperando mas não nessa quantidade. Que é a respeito do dragões. Vamos aqui para a primeira imagem que foi revelada. E a primeira imagem foi do Asa Fantasma. Que é o nome dado a esse dragão aqui. A descrição dele diz o seguinte. Dragões diferentes possuem dádivas diferentes. Essa beleza, a alva consegue reforços poderosos. Aqueles fortes o bastante para derrotá-lo. Olha só, interessante. Esse daqui é um dragão. Onde iremos derrotar para conseguir um buff. Um reforço ali para conseguir um objetivo. Quem sabe puxar uma TF e tudo mais. Então esse vai ser um objetivo muito importante no jogo. Eu acredito que além desse reforço, ele também vai ceder uma boa quantia de ouro. Então teremos aqui esse dragão maneiro demais. Mas cara, não para por aí. A C que também divulgou outra imagem. E é aí que entra o que geral não estava esperando. Porque um dragão, todo mundo estava esperando. Agora meu amigo, se eu te disser que é dois. É isso aí. Vamos para a próxima imagem. E meus amigos, nessa imagem eu apresento para vocês o Blackout. O dragão mais feroz da história registrado. Olha só, não é o mesmo dragão. Apesar do que muitas pessoas pensaram. São dragões diferentes, com nomes diferentes e aparência diferente também. Esse daqui parece ser bem maior do que o dragão que mostrei agora há pouco. Ele nasceu a partir de um ovo de Onyx. No início eu falei lá sobre o dragão do Onyx. Como se Onyx fosse o nome do dragão, mas não. Onyx era o nome do ovo, beleza? Ele é o dragão mais antigo vivo. O animal de estimação prezado da rainha. Meus queridos, olha só o que esse dragão vai fazer. Ele terá o papel da Kraken. Então com isso eu acredito que a Kraken não vai mais existir. Pelo menos não no modo 5 contra 5. Apenas no 3 contra 3. Aqui no modo 5 contra 5 quem vai mandar são os dragões. E esse daqui é o dragão principal, cara. Ele é enorme e ele poderá sim ser capturado e ele vai ajudar a derrotar torres. Cara, eu acredito que ele vai ter uma vida aí, uma resistência talvez até maior do que a Kraken, cara. Para ele rodar todo esse espaço até chegar lá na base adversária vai ser complicado. Eu acredito que esse dragão aí vai ter uma resistência muito grande. Vai ser complicado para conseguir ele sim. E talvez ele não fique pronto ali em jogo desde o início ou a partir dos 15 minutos. É bem provável que ele só apareça em jogo a partir dos 20 minutos. Como todo mundo está esperando, o modo 5 contra 5 pode ter partidas um pouco mais longas. Então essas foram as imagens que foram divulgadas agora, no momento da edição desse vídeo. Aguardei um pouco para fazer esse vídeo porque eu queria ter todas essas imagens reunidas para poder mostrar aqui para vocês. Em breve trarei uma gameplay completa do modo 5 contra 5 aqui no canal. Então fica ligado. E assim que sair qualquer novidade, também trarei aqui para informar a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo do início ao fim. Brigadão de coração. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!